Foi difícil, da espera, da ansiedade de saber se viria, qual seria o meu destino, mas a minha vontade foi sempre a mesma desde o início, que era voltar. E felizmente correu tudo bem, tanto para mim como para o clube, e fico feliz por isso. Significa principalmente que o clube confiou em mim e continua a confiar, porque depois do ano de empréstimo, chegámos a um acordo, o clube demonstrou uma vontade imensa desde esse dia, desde o dia 22, até para começar logo a pré-temporada, não foi possível, mas a vontade, tanto que o clube tinha como eu, de haver este regresso era enorme, e eu só posso estar feliz com este desfecho. É bastante relevante, porque também a vontade de voltar vem daí. Sabia que tinha o apoio das pessoas dentro do clube, mas o carinho que, e eu e a minha família, quando também estamos cá, o carinho que nós recebemos mesmo a sair do estádio, ou simplesmente ir almoçar, eu acho que isso também fez parte do meu desejo de querer voltar, e isso é uma coisa que tem muito significado, principalmente para os jogadores. Claro que a época também foi positiva, isso também ajuda a que haja essa integração, mas eu acho que mesmo se não houvesse a conquista da taça, eu acho que se sentiria a mesma coisa. Depois de tudo o que eu vivi o ano passado, dando com os meus colegas, com os adebros, com toda a gente, e ainda mais conquistando a taça no último dia da época, foi fenomenal, e tudo o que eu experienciei aqui, mesmo fora do clube, na cidade, foi fantástico, e a vontade de voltar seria sempre grande. Primeiro, a nível coletivo, espero mesmo, pelo menos o mínimo será o do ano passado, que foi conquistarmos uma taça, que é um dos objetivos do clube, é as taças. O campeonato, vamos continuar no mínimo o quarto lugar, mas eu acho que a ambição do clube também é querer sempre um bocadinho mais, em cortar a distância para os clubes de cima, e é isso que vamos tentar demonstrar. Começámos bem na época, com sete pontos, já temos mais do que na época passada, isso também é demonstrativo, que começámos bem, que ainda temos mais ambição do que no ano passado, e é isso que há que continuar. Há alguns jogadores da época passada, a ideia de jogo é um bocadinho diferente, a equipa está muito dinâmica, está com muita vontade, vê-se que tem essa ambição que eu falei anteriormente, e está bem, porque também demonstrou isso, mesmo aqui no jogo em casa, uma primeira parte excelente com o Rio Ave, e depois os dois jogos fora, no derby o primeiro, e depois no Estoril uma exibição muito personalizada, e isso demonstra a confiança com que a equipa está. O que eu tenho de fazer é sempre o que eu fiz, é trabalhar, se o mestre achar que eu tenho ou estou em condições para jogar, assim, eu vou tentar fazer o mesmo que fiz sempre, que é tentar ajudar a equipa. Faz o mínimo concluído, estáis em casa. Sem dúvida.